Corrida dos Sinos, em Mafra, a 3 de Abril. Ski! É, ski! Como sabem, eu sou um grande praticante de ski. Bem, sou tão bom, tão bom, tão bom, que até sem neve eu consigo fazer ski, não é verdade? E há muito tempo, como comprovam, estes aparelhos, à antiguidade disto, não é? Oh, ainda eram em madeira. E, hã? Oh, pá, está bem, eu já sei, o dia das mentiras foi ontem. Foi ontem, pois é, hoje já não é. Mas eu estou aqui só para dizer uma coisa. Amanhã é o dia da Corrida dos Sinos, em Mafra. E aqueles que pensam que organizaram uma corrida com aquela categoria, aquela dimensão, aquilo é chegar lá no dia e que pedimos pôr um número e, bim, vai-te correr para aí fora, estão muito bem enganados. Toda a logística dá muito trabalho. E começa dias antes. Querem ver o trabalho que dá a preparar uma coisa como a Corrida dos Sinos? Ora, vejam lá a visita que o Carlos Saldanha, do Saloia, do Esporto, fez hoje aos preparativos. Boa tarde. Boa tarde. E então, aqui o que é que se faz? Qual é a parte da organização aqui? Aqui é o sacros para a chegada dos sinos. Para as chegadas? Dos sinos. Dos sinos, da Corrida dos Sinos. Então, aqueles ali é dos? Sininhos. Sininhos. Então, ainda tem o trabalho aqui por umas horas? Não, mas só que ainda chegou uma hora, né? Ainda chegou uma hora? Ah, então mais uma horita, uma hora e meia. Eu já vi que está aí muito ocupado. Se calhar o melhor é falarmos amanhã. Pode ser? Amanhã pior ainda. Pior ainda? Pois, a menina que é prova só fora às 2 da tarde. O Paulo leva isto. Quer saber quem foi o primeiro vencedor? Quem foi? António Riscado. António Riscado. António Riscado. Hã? Quero adorar só o número 1. Tem? O Riscado. Bem, o mercado tem 73. Tem que 3, não? Acho que é 73, não é? Fantástico. É mais velho que eu. Eu vou ter um grande, já se liberar. António Riscado, o primeiro vencedor da Corrida dos Chinos. Muito bem. Então vá, continuação de bom trabalho. Obrigado. A reportagem da Soleia TV terá o apoio das seguintes empresas de máfra. Feijoca Portuguesa. Bela Moda da Vila. Barbalharia Serra. Tricô Lange. Westlife. Corpo Terapia. Luso Pedal. Unlimited. Pastelaria Castelão Sabores. Ótica Conselheiros da Visão. Loja da Ana. Coisas e Loisas. Mafra e Centro. Nova Gente Lã. Convento da Cerveja. ISR Boutiques. I. A Slideia. I. A-A-B-K-A-B. I. 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 I.